Vou passar para o professor Eduardo Chagas, para fazer uma fala aqui de 10 minutos. O professor Eduardo Chagas é pós-doutorado em Filosofia pela Universidade Münster, na Alemanha, pós-doutorado em Filosofia pela Universidade von Kassel, também na Alemanha, é professor efetivo do curso de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará, atualmente pesquisador bolsista de produtividade do CNPq e membro da Sociedade Internacional Forbar. Autor do livro Natureza e Liberdade em Forbar e Marx, publicado pela editora Bi. Professor Eduardo, pode já, a palavra é sua, 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Escutam, Agno e Victor? Tudo bem? O som está bom? Então, prazer em conhecê-lo, Victor. Eu abraço. Muito obrigado pela tua exposição generosa, muito interessante, que retrata muito bem o seu prólogo a essa obra que está sendo editada agora pela Boitempo. Prazer, Agnos. Prazer, o Tim. Prazer a todos da Boitempo. Queria também externar, meu, muitíssimo obrigado por estar aqui nessa belíssima mesa, parabenizar a editora Boitempo por mais essa publicação, principalmente das obras do Engels, ou seja, do chamado Último Engels, do Engels da Velhice, ou seja, pós-morte de Marx, em 1883, até a morte do Engels, em 1895. Então, essa é uma obra do período da maturidade, vamos dizer assim, do Engels. É uma obra que foi publicada, ou seja, o Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, que foi publicada inicialmente em 1886, mas depois o Engels fez algumas lapidações, alguns acréscimos e foi publicada de forma cabal, a versão que nós conhecemos hoje, em 1888, ou seja, no período do Engels Maduro. Do que é que se trata essa obra? Nós estamos aqui com três, praticamente três textos, nesse volume que está sendo lançado hoje pela Boitempo. Um dos textos é esse, que o Victor fez o prólogo e fez uma excelente e generosa apresentação para nós agora. Do que é que trata esse texto? O Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Além desse texto, nós temos a história do comunismo primitivo, temos também, em anexo, as teses sobre Feuerbach, do Marx mais adaptado, acrescentado e corrigido por Engels. Mas sobre esse texto primeiro, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Do que é que se trata? Além aqui, acrescentando, completando, somando com o que o Victor nos falou. Primeiro, e que é conhecido entre os marxistas, trata-se de uma prestação, de um acerto de contas do materialismo histórico marxista com o pensamento hegeliano, com a dialética hegeliana e com a esquerda hegeliana, particularmente com o pensamento de Ludwig Feuerbach. Primeiro, um acerto de contas, o acerto do materialismo histórico marxista com essas tradições do idealismo alemão, particularmente com a filosofia hegeliana e com a filosofia feuibachiana. Segundo, o título dessa obra, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, nos diz já algo, o fim da filosofia clássica alemã. Ou seja, o fim da filosofia clássica alemã não quer dizer o término da filosofia, não quer dizer que a filosofia morreu, ela não tem mais importância, não. O fim da filosofia clássica alemã, o Engels quer dizer o quê? Que essa filosofia, que vem bem do espiritualismo, do racionalismo, do idealismo alemão, da filosofia clássica alemã, particularmente da filosofia de Hegel e também da esquerda hegeliana, essa filosofia está saturada. Ou seja, ela não responde mais às questões postas pelo mundo moderno. Ou seja, ela deixou de fora, ou tratou de fora, os problemas do mundo moderno. Uma sociedade civil específica, uma sociedade civil burguesa, que tem a contradição do capital do trabalho, nessa sociedade civil tem a expoliação e exploração do trabalho. Essa filosofia, desde o espiritualismo, do racionalismo, do idealismo alemão, da filosofia hegeliana e também da esquerda hegeliana, e até da filosofia de Hegel não responde às questões da modernidade, às questões postas pela sociedade capitalista. Ou seja, tratou isso de fora, no interior de uma consciência do eu, de uma filosofia do eu, ou de uma filosofia da consciência, ou de uma filosofia do pensamento. Ou seja, tratou de fora, deixando de fora os problemas postos na sociedade moderna. Então, o fim da filosofia é essa filosofia que está saturada. E é daí que, dessa saturação, que o marxismo tem que responder ao novo tempo. Ou seja, compreender, pôr a nu as contradições desse novo tempo, o tempo do capital, pôr a nu as suas contradições, como uma arma da crítica para o proletariado, que é a negação desse mundo moderno. O proletariado só pode ser enquanto negação do mundo moderno, do mundo capital e do mundo contemporâneo. Terceiro, não só um prestar de contas com a filosofia hegeliana, com a sua dialética, não só com a filosofia de Feuerbach, mas também para essa geração, como o Victor falou muito bem, essa geração dos marxistas, dos militantes, um reconhecimento ao pensamento hegeliano. A dialética hegeliana. Por quê? Porque o materialismo histórico marxista incorporou, sim, diversas propriedades, diversas determinações da dialética hegeliana. Por exemplo, a compreensão da realidade como um todo, como uma totalidade, está presente no marxismo. Está presente no materialismo histórico marxista. O objeto como um todo, com as suas contradições, com a negatividade, que mostra que o objeto, que a realidade, está sempre em via ser, em devir, em processo. Isso é incorporado no materialismo histórico marxista. E que isso veio da dialética hegeliana. Segundo, um prestígio também ao pensamento hegeliano, quando Hegel diz, lá nos princípios da filosofia de direito, uma obra de 1821, ou seja, Hegel morreu em 1871, que o real é efetivo. Ou seja, que ele tem uma efetividade dele mesmo, e o real, enquanto efetivo, enquanto wirklich, ele é vernunftisch, ou seja, ele é racional. E que o racional é efetivo-real. Isso soou para a esquerda na Europa como uma apologia da filosofia hegeliana ao existente, ao Estado prussiano, ao Estado autoritário, ao boicote à liberdade, à defesa da irracionalidade. Então, todo existente, todo efetivo, que é irracional, é racional. Logo, Hegel seria um pensador de apologia à irracionalidade. Não se trata disso. Nós temos que entender que Hegel está aqui desconstruindo, e isso é importante, essa apropriação do Marx, do marxismo, do materialismo histórico marxista, dessa posição do Hegel. Que o real é efetivo, e que há uma inteligibilidade no real. O que significa isso? Que o real não é uma criação de Deus. Ele tem uma efetividade própria. Ele não é um produto da criação de Deus. Que o real não é uma mera imitação de um outro mundo, o Alá Platão. Que o real tem uma efetividade dele mesmo. Que o real não é incognoscível, ininteligível, que é só no mínimo compensar a Kant. O Kant estava em voga aqui, não é? O que pode dizer isso em voga no século XIX? Principalmente com o Káustik, com Bernstein, etc. Não. O real tem uma inteligibilidade própria. Ou como o Hegel, o ser humano é um ser de percepção, e cada um percebe, vejamos, subjetivamente, singularmente, o objeto. Logo nós não podemos conhecer o objeto na sua universalidade. Não. O objeto, a realidade, é efetiva, tem uma vircliscais, tem uma efetividade, e tem uma racionalidade, mas significa que nós podemos conhecer a realidade. Nós podemos desdobrá-la, nós podemos evidenciá-la, nós podemos pôr a nur, a realidade, ou seja, nós podemos denunciá-la, podemos nos apropriar e transformá-la, isso é importante para o marxismo. Agora, o Engels, nessa obra belíssima, inclusive, bastante elogiado por Leine, no que fazer, bastante elogiado por Lukács, em História e Consistência de Classe, é um obra belíssima, é uma obra, uma oportunidade, de uma forma inteligível, clara, porque é o próprio estilo do Engels, e aí que o Victor falou muito bem, escreveu para o grande público, para a massa, vamos dizer assim, para o trabalho, é uma obra também rebuscada, porque trata uma tradição, por temas difíceis, porque ele escreveu o estilo dele, de uma forma simples, você tornar inteligível aquilo que é complicado no interior da filosofia, no interior da tradição filosófica, mas, ao mesmo tempo que ele elogia, que ele dá uma relevância à dialética hegeliana, e diz, olha, há contradições na filosofia hegeliana, há contradições na dialética hegeliana. Primeiro, o Hegel, lá na Fenologia do Espírito, e no geral, diz, olha, minha filosofia não é dogmática, diz Hegel expressamente. Minha filosofia não é como a filosofia do Kant, refutando o Fisch com verdades absolutas. Minha filosofia não é do Fister, refutando o Kant, com verdade absoluta. Minha filosofia não é do Shelley, refutando o Fisch com verdade absoluta. Minha filosofia não é dogmática, é uma filosofia aberta, cujas verdades da minha filosofia se comprovam empiricamente, objetivamente, objetivamente, logo é uma filosofia científico-filosófica, diz Hegel. Não! O Hegel diz, não, sua filosofia não é aberta, é uma filosofia fechada. A sua filosofia, Engels diz, é interessante, é dogmática, por quê? Porque a sua filosofia é um sistema. Você pegava lá na Fenologia do Espírito, que vai tratar do desenvolvimento da consciência, do amadurecimento da consciência, e aí começa o quê? Com a consciência simples. E ela vai chegar o quê? Na consciência filosófica, no saber absoluto. Mas a consciência primeira, a consciência simples, a consciência sensível, sensitiva, é o fim no começo, ou é o fim que ainda não se explicitou? E o fim é o começo explicitado, ou seja, tudo já está no sistema, é um desdobramento de verdades absolutas. Lá na Ciência da Lógica, o Vincent Schaffer-Lugger, Hegel, diz que vai estar começando pelo verdadeiro começo, porque a filosofia dele é científica. Não! A gente não está começando pelo começo, a gente está começando pela ideia. a ideia do ser, que é o lógico e o antológico juntos, e é o ser que é e que não é. É o ser puramente lógico, ou seja, o ser enquanto lógico, que depois foi uma vez que se construiu isso. Ou seja, o Hegel começa com a ideia, que essa ideia, que é contraditória, é e não é, se destobra, vai se exteriorizando, se torna natureza, depois a natureza vem para o espírito, o espírito se objetiva, no direito, depois na moralidade, e pela moralidade, na eticidade, na família, na sociedade civil, e o Estado, vejamos como universal, como a esfera da liberdade universal. Ora, o Hegel diz, olha, isso aí é dogmático, são verdades absolutas, desdobradas, e não só isso, muito interessante, o Hegel diz, textualmente, o Hegel, não só é dogmático, é conservador. Por quê? Porque o círculo é interessante, vejamos que, para dizer isso contra Hegel, requer muita coragem, não é qualquer mequetrefe, que diz uma frase dessa, não. Você tinha que ter formação filosófica, formação teórica, para peitar um Hegel, então você também fica desmoralizado. Os intelectuais, as tradições teóricas, não, Hegel não é só um dogmático, ele é um conservador, ele não pensa o presente, ele não pensa a particularidade, posto no mundo moderno. Por quê? Porque Hegel só pensa, só tem o seu sistema. E aí, entra aqui a importância do Feuerbach, na desconstrução do pensamento de Hegel, e o Engels, vai reconhecer também os méritos, a relevância do Feuerbach, para o desenvolvimento do materialismo histórico-arxista. Ou seja, porque o Hegel, até hoje, muitos marxistas, muitos intelectuais, na nossa tradição, muitos intelectuais lúcidos, comprometidos, tem uma certa versão a Hegel. Acho que Hegel pertence ao idealismo subjetivo, que Hegel é um idealista, que Hegel é um subjetivista, o Feuerbach também está superado, vejamos, e o Engels, não, esses autores são importantes, foram importantes, para a formação do materialismo histórico-arxista. o Feuerbach diz Hegel, o Engels, diz o Engels, o Feuerbach foi importante, foi ele o primeiro a desconstruir a filosofia hegeliana, após morte de Hegel. O Feuerbach vai dizer, a filosofia, vejamos, não era para qualquer um enfrentar o sistema de Hegel, não era. E o Feuerbach é um dos primeiros a enfrentar, depois o Engels. O Feuerbach diz, a filosofia de Hegel o que é? é uma espécie de teologia, como o Feuerbach dizia, é uma espécie de teologia racional. Assim como a teologia fez de Deus tudo, e que tudo vem de Deus, tudo se desdobra de Deus, tudo volta para Deus, Deus é absoluto, o reino fez da razão, é uma espécie de Deus. A razão é tudo, a razão produz tudo, tudo se desdobra da razão, tudo volta para a razão. Ou seja, a filosofia hegel é uma espécie de teologia racional. Segundo, vai dizer Feuerbach, Hegel identificou ser e pensar, de uma identidade, não há diferença do pensar. E ele começa com o ser, o ser lógico, o Feuerbach diz, não pode, meu querido, em relação a Hegel. O ser tem propriedades que pertencem à determinidade. O ser é determinado, ele é sensível, ele tem materialidade, não pode começar com o ser abstrato. Isso é típico do idealismo. Ou seja, isso é importante para o materialismo, você começar com o ser material. O ser material, terceiro, o Hegel, ao começar do ser imaterial, o ser imaterial, o ser imaterial, posso ter um tempinho mais? do ser imaterial. Hegel, esse ser imaterial vai se desdobrando, se torna natureza, e chamamos a natureza, um desdobramento do espírito. É o outro espírito da exterioridade. Não pode dizer Feuerbach. A natureza não é secundária, não é produto, é consequência do espírito, como que é o idealismo, como que é a filosofia clássica alemã. A natureza é primária, ela tem primazia, ela é autônoma, é o espírito que vem depois da natureza. Isso foi importante para o materialismo histórico. Mas Engels vai dizer, ora, embora o Feuerbach tenha feito isso, aí é que tem a contribuição interessante, além disso, o Feuerbach é uma espécie, uma espécie, ele é um hegeliano a caminho do materialismo, mas que parou no meio, se não entende no meio do caminho. Ele não concluiu essa saída, essa passagem do idealismo para o materialismo. Ou seja, o que é o Feuerbach, vai dizer Engels, é uma mistura de materialismo com idealismo. Ou, em outras palavras, é o materialismo no qual o idealismo ainda está presente. Por isso, vai dizer Feuerbach, ou vai dizer Engels, o Feuerbach não é o fim, não é a saída da filosofia clássica alemã. Quem é? É o materialismo histórico, que é a saída. Certo? Ora, por quê? Porque o Feuerbach, mesmo que se reivindique materialista, na acepção do Engels, ele tem uma concepção, por exemplo, de Estado, Estado de comunidade de homens livres, a partir da crítica ao Estado teológico, a partir da crítica à religião. Ora, nós estamos na modernidade, na modernidade não é possível. Nós temos um Estado de cidadãos livres, nós temos uma sociedade civil que os cidadãos não são livres, nós temos uma sociedade civil que divide a mercadoria, o Estado é poder, é domínio. Além disso, o Feuerbach vai dizer, olha, qual é o fundamento da religião? É a sensibilidade. O fundamento da religião é o sensível, as imiscais. E o homem tem uma relação com o outro, na religião cristã, pela sensibilidade. O homem tem uma relação com a natureza, na religião pagã, pela sensibilidade. Ou seja, na religião cristã, o fundamento é a sensibilidade, o Deus cristã é igual ao homem. Mas o homem do Feuerbach é uma abstração, é o homem geral. Nem quer dizer que o homem não é só pensamento, é sensibilidade, é coração, é vontade, mas é o pensamento geral, é a sensibilidade geral, é a vontade geral, ou seja, é o homem abstrato. Então, a relação do homem com o outro, a relação do homem com o outro, é uma relação só no campo do pensamento, a abstração. Eduardo, só pedir, só para concluir já, tá? Então, para concluir, do mesmo jeito, nas religiões pagãs, que não é mais um Deus subjetivo, é um Deus físico, é a natureza, mas é a natureza em geral. O homem tem uma relação com a natureza tão sensitiva, mas sim pelo pensamento, porque a natureza é abstrata, ou seja, o que fundamenta a religião em Feuerbach é o pensamento, é o idealismo e não a sensibilidade. Assim também na ética do Feuerbach, se trata da questão, eu posso falar depois, daqui a pouco, quase tem um tempo, mostrar que o que fundamenta a ética do Feuerbach também é o idealismo. E a saída, vejamos, isso que é importante para concluir, a saída da filosofia clássica alemã não é, não é só para concluir, não é Feuerbach, não é o materialismo febrebreano, a saída, só para concluir, é o materialismo histórico marxista. Por quê? Porque o materialismo histórico marxista, o que significa a saída? Que a filosofia clássica alemã tem, isso é importante, tem um defeito, tem uma falha, não é uma falha? Tem uma lacuna, ou seja, não pensou o que está fora dela. E ela mostrou um caminho, o materialismo marxista, não é? Certo? Tem que pensar o que está fora, pensar as contradições que estão fora, ser a arma para desvendar, ser a arma do proletariado para desvendar e transformar esse mundo que é antigo só proletariado. Muito obrigado. Desculpa, Iago. Muito obrigado, professor Eduardo. Mas cumpriu aí a tarefa de apresentar o livro, os textos. Já que teve as duas falas apresentando o livro, foram muito boas. E aí a gente vai abrir também para perguntas, pedir para o público, os camaradas e camaradas, os camaradas e as camaradas que estão nos assistindo fazerem as perguntas para passar aqui para os nossos convidados. Eu queria colocar uma questão para começar, até estava conversando com o Vitor antes de começar, que é interessante, o Engels tem uma curiosidade de estudar, tanto no estudo crítico das religiões, principalmente da religião cristã institucionalizada, a partir do Fauerbach, mas também desses movimentos populares, movimentos de massa camponesa, de artesãos, que vão ser dirigidos por teólogos com perspectivas radicais, com perspectivas como defesa de propriedade comunal da terra contra a nobreza, como vai ser, por exemplo, o movimento das guerras camponesas na Alemanha no século XVI, lideradas por Thomas Minzer. Engels vai escrever um texto chamado As guerras camponesas na Alemanha, pouco depois da Revolução de 1848, colocando pontos de contato nesse movimento de camponeses dirigidos por uma interpretação radical da Bíblia no contexto da reforma protestante, Thomas Minzer sendo a representação, uma representação mais radical do conflito de classes que havia naquele período. E podemos também fazer, a partir do Engels, também queria ver a opinião de vocês com relação a outros movimentos, por exemplo, eu pesquiso o estudo Clóvis Moura, que é um sociólogo, um historiador brasileiro, que pesquisa sobre Canudos, escreve um livro sobre Canudos e ele vai mostrar que Canudos é um movimento político de uma massa plebeia, camponesa, radical, que não era dirigido, não era um movimento messiânico dirigido por um fanático, como muitas análises colocavam sobre Antônio Conselheiro e o movimento de Canudos. Gostaria de ver com vocês até que ponto poderemos ver o que o Engels nessas perspectivas pode nos ajudar a entender movimentos políticos de Cunha e Jorge, sejam radicais ou até conservadores, qual é a relação com as classes sociais em luta, quais são as perspectivas e etc. Mas também vou colocar aqui outras perguntas vindas do chat. tem a pergunta do Henrique perguntando o seguinte, por que alguns autores como Lívia Coutrin e José Chazin, adeptos da autonegatividade da política, afirmam que Engels não superou Hegel, diferentemente de Marx? Outra pergunta do chat é do Demerson Brito, colocando a pergunta mais sobre método no Engels. como pensar a abordagem que o Engels faz à metafísica? No texto, ele parece sugerir que a dialética seria um contraponto à metafísica, mas não seria a própria dialética uma noção metafísica? E a pergunta do Didjo, professor, acho que é para o professor Eduardo, podemos afirmar tanto para Hegel, Forer by Max Steiner, os conceitos, as ideias e os princípios são os que controlam os homens sem levar em consciência as necessidades empíricas? Quem gostou delas? Certo? Bem, eu vou começar pela sua, tá certo? Aí se houver possibilidade, eu entro nas outras. Pode ser? Então, porque tem um texto na coletânea que é sobre, tá me ouvindo? Sobre a história do cristianismo primitivo. É muito importante esse texto do Engels para nós discutirmos o papel da religião no interior do materialismo histórico, ou no interior do marxismo. Há, no geral, me parece, no interior do marxismo, no interior da teoria crítica, social, um certo incômodo em relação à religião. E há muitas discussões que disser aqui que há a verdade sobre a religião, talvez encorra no erro. Há um debate, há uma discussão. Há uns que pensam assim, outros que pensam de outra forma. Eu penso que... Aí eu penso na linha do Engels e também na linha do Marx. Eu acho que a religião não é necessariamente reacionária, necessariamente conservadora. Depende do contexto. Em algum contexto ela pode ser, né? Ela pode ser resistência, ela pode ser crítica, ela pode ser até revolucionária. Como você, Ágimo, citou o contexto, por exemplo, do Canudo, aqui, por exemplo, na América Latina com a teologia da libertação. E pode ser que a religião lá era conformação, era colaboração com o sistema. Não foi. Agora, a religião também colabora, colabora. Mas depende do contexto. Agora, nós não podemos abstrair a religião do contexto e dizer que ela é essencialmente o ópio do povo. O próprio Marx, nós lemos o texto do Marx, na introdução que a gente já falou assim do Geek-Hiegel, o Marx disse assim, o que é religião? É a expressão de mundo. Mas o que é a expressão de que mundo? Do mundo capital. O que é o mundo capital? O mundo investido. A religião é uma expressão de mundo investido. Em vez de Deus, em vez do homem ser o sujeito, é Deus que é o sujeito, o sujeito do capital. Em vez do trabalhador ser o sujeito, é o capital que é o sujeito. Mas o sujeito, Deus é o homem e encontra-se investido na teologia. A teologia, ou a religião, é uma inversão em investido de mundo, certo? Mas é uma inversão, vejamos o Marx, é uma inversão como protesto, como protesto nesse mundo, porque quando o crente, o religioso, pede algo a Deus, ele está cético em relação ao Estado, ele está cético em relação à sociedade civil, ele está dizendo não ao Estado, não à sociedade civil. Isso não me atende. Então, a religião traz um certo ceticismo, traz um... Olha, Marx que existe textualmente, traz um protesto. Agora, um protesto de impotência que pode ser trabalhado como um movimento revolucionário a favor da transformação social. Agora, esse protesto pode se tornar conformação dependendo do contexto, levar os indivíduos à conformação, conformar-se com o sofrimento, porque ele é prometido uma salvação eterna, uma salvação pessoal no além, certo? E o Engel vai dizer muito claro, também, você falou muito bem, por exemplo, nas lutas camponesas na Alemanha, e nesse texto, a história do cristianismo primitivo, o comunismo primitivo é um exemplo, se aproximava muito com o movimento operário, ou seja, negar a propriedade privada, defender a comunhão de bens, o movimento de resistência, o movimento dos oprimidos, então a religião não é necessariamente alienação, conformação, isso não quer dizer que eu estou defendendo a religião, eu estou dizendo que nós temos que ser a pé, mas se tem um padre, se tem um religioso que está trabalhando, resistindo ao capital, por que você contra esse padre? Por que você contra essa religião? A religião, diz o Marx, também a religião, Marx textualmente, textualmente, a sagrada família, na questão judaica, a religião se tornou o quê? Uma atividade como outra no mundo moderno, e ser uma atividade tem que ser respeitada, o problema é quando ela vem, com a teologia da prosperidade, como conservadorismo da religião hoje, quando ela vem para o Estado, para a esfera pública e quer controlar a sociedade, que traz verdades absolutas, mas ela como prática, indivíduos, é um dentro dos indivíduos, como outros. Então, eu acho que a religião não é necessariamente a reação, e esse texto é muito clara nisso, a religião pode colaborar para o processo revolucionário. Só umas perguntas, não sei se eu tenho ainda um tempinho, Águas, entrando em algumas, por exemplo, eu vou polemizar aqui, eu não sei, porque eu não vi quem fez as questões, e se eu não tiver compreendido as questões, você me corrija, por gentileza, tá bom? É uma que eu consegui captar, sobre, vou entrar na mais polêmica, que citou o Chazin, da ontonegatividade, eu penso que, não, a ontonegatividade política é interessante, mas ela é limitada, ela é unilateral. É interessante você colocar uma crítica àqueles apologetas da política, da política democrática purguesa, e que fica só no interior do parlamento. Mas isso não quer dizer onto, onto quer dizer que a política é assim, não. A política, ela é o quê? A política, ela não tem um onto nela. Se a política fosse só isso, não haveria resistência. Marx era um militante, também, o Engels também era um militante, Marx foi diversas vezes, para as assembleias, não é? Teve presente o movimento de revolução como Marx. A política é ambivalente. Se a política fosse só negativa, não haveria resistência. Essa concepção negativa acaba sendo uma concepção de, o quê? de desarmar o marxismo. Ou seja, a política, ela é contraditória. Uma coisa é a política, o Marx denuncia, é a política no interior, no interior dos neoreguleiros. É a política, no interior do socialismo do próprio. Ou seja, é uma política que quer resolver os problemas sociais, mantendo a estrutura do capital. Essa política é negativa. Agora, nós não podemos ter transbastos claramente lá na questão judaica. E o Engels, desse texto brilhante dele, lá no prefácio, na introdução, na rotifácio na França, a política tem que ser exercida. Isso não quer dizer apologia, a política democrática burguesa. Isso não quer dizer apologia, a política de colaboração com o capital. A política é um momento de educação das massas. A política é um momento de resistência. não há desubato textualmente. O que mais está negando ali é a política dos neoreguleiros, é a política com vontade, é achar que vai transformar o mundo, mantendo o capital, mantendo a sociedade civil burguesa, só pela vontade. Não. Aí, sim, você tem que negar. Mas, quer dizer, ah, ou... Agora, por mais que eu diga isso, eu respeito muito o Chazin, eu respeito muito quem pensa assim, mas vejamos, marxismo não é catequismo. Marxismo não é verdades. Se fosse isso, não haveria ciência, não haveria filosofia, nem haveria marxismo. Dentro marxismo, nós temos um Mato, nós temos um Enzo, nós temos um Lênin, nós temos um Trotsky, nós temos um Oslo do Cheburgo, nós temos um Lukács, nós temos um Greco. Então, nós temos o Saul em todo mundo e a repetir a mesma coisa. Marxismo, meu querido, não é catequismo, não é uma doutrina com verdades absolutas. Tem a dúvida, tem o questionamento, isso faz parte de uma doutrina viva, que tem que estar respondendo às questões fortes pelo mundo. Então, essa visão de uma ontem negativa, quer dizer que a política é assim, não é assim? Não. A política é ambivalente. O Engels, diz lá no prefácio, a luta de classe na França, todos os espaços têm que ser ocupados, inclusive o parlamento. Agora, não quer dizer que a luta vai ser reduzida ao parlamento. Houve corte lá da social-democracia com o Cáustico e com Duarte Bernstein. A concepção do Engels está dizendo assim, não, nós temos que ocupar os espaços possíveis. Isso não quer dizer ilusão com a política democrática burguesa. A força, Marx diz isso, a força da política. O Engels também é o movimento social organizado. Agora, todos os espaços têm que ser disputados para denunciar o capital, para formar os indivíduos, etc. Outra questão, mas isso aqui é uma provocação. Quem pensa como o Chávez, eu não respeito. Agora, eu também tenho o direito a discordar, tenho o direito também a pensar com o Marxismo. Isso não quer dizer, professor, sempre tem um problema com o Hegeliano. Quando eu crico com o Hegeliano, a pessoa pensa, o senhor não entendeu o Hegeliano. Quando eu repito o Hegeliano, o senhor é inserido a ser um grande Hegeliano. Isso não dá. Quando a pessoa repete, entendeu. Quando a pessoa faz crítica, ele não entende. Não, a gente tem que pensar livremente, permitir que dentro do Marxismo haja debate, as discussões, isso é importante do Marxismo. O próprio Lênin, se construiu também muitas coisas dentro do pensamento do Marx e do Engels, não é verdade? O Trotz, em relação ao Lênin, o Lukács também, em relação à tradição marxista, etc. Isso faz parte de uma doutrina viva, de uma doutrina democrática, que responde também a demandas novas, postas pela nossa vocabilidade. Outra questão, se a dialética é idêntica à metafísica. Se eu entendi essa questão, não sei se eu posso continuar ainda, ou se eu paro por aqui. Tem menos de um minuto, professor, mas se quiser falar um pouquinho aí. Bem rápido. Claro que não. Claro que a dialética não é idêntica à metafísica. Uma coisa, o real, ele opera metafiscamente. Você pegar, por exemplo, a mercadoria, ela tem a abstração de tela mesma. A mercadoria tem trabalho incorporado, que você não vê. Tem contrato de capital de trabalho, tem exploração de trabalho, você não está vendo. É a metafísica do real. Isso é uma coisa. que o real opera com a abstração, a abstração do real. A outra coisa é a metafísica ordinária, que quer pensar o mundo a partir de um pensamento externo ao mundo. Ou que tem concepções universais que a filosofia, que o Marxismo é contra. Os universais, o problema é que os universais têm que ser um universal arrancado das determinações inerentes ao mundo. Você fala que a concepção do trabalho é uma concepção universal. A questão da exploração é uma concepção universal que retrata o capital. Agora, isso foi tirado como da cabeça do filósofo, do mágico. Não. Isso foi tirado das determinações inerentes, as propriedades do capital. É universal. Mas é universal arrancar das determinações do mundo real. Outra coisa é a metafísica. Metafísica não é que é elétrica. A mais. A metafísica é pensar o real a partir do real. Vai pensar as contradições na parte do real. Vai extrair conceitos, categorias, que são, sim, do filósofo, do pensador, mas são categorias do filósofo, a partir das determinações do próprio real. A realidade não fala por ela mesma. Agora, dizer que o Engels é igual a Reino não é. Basta ler esse texto. Os textos em relação a Maltichelle, em relação a Reino, tem nada a ver. O Engels fez uma crítica contundente à sociedade civil-burguesa. O Engels já fez lá no Exbolso, que o Marx chama de um artigo genial no Exbolso, para a crítica da economia política. O Engels não tem uma crítica contundente à sociedade civil-burguesa. Não tem. O Engels faz uma crítica contundente à propriedade privada. O Engels, pelo contrário, aceita a propriedade privada na filosofia do direito, na filosofia do direito. O Engels faz uma crítica ao Estado. O Estado é a esfera universal da liberdade. na origem da própria família, a propriedade do Estado. Faz uma crítica contundente ao Estado. Faz uma crítica à própria dialética hegeliana. Agora, ele traz elementos da dialética para o material da história. Isso não quer dizer que o Engels seja anti-marxista ou seja um rei não. É o pensamento dele, que difere em muitos pontos do Marx. Isso não quer dizer que um é contra o outro, ou um é menor do que o outro, mas que tem sim posições diferentes. E aí, eu acho que a Boiteia vai dar parabéns. Nós temos que conhecer também o pensamento de Engels. E não repetir o que o Marx ou que um outro autor indiretamente pensa sobre, ou pode-se pensar sobre o Engels, por exemplo. Os autores têm suas contribuições, têm as suas contribuições, as suas particularidades que podem somar, que podem colaborar, ou às vezes podem se afastar. não quer dizer que o Leine pensa a mesma coisa com o Lucas, não. Há uma grande contribuição, por exemplo, do Trox, do Leine, da Rosa Lucemu, sobre o trabalho, não tem, mas tem sobre a política, sobre o Estado, sobre a classe. O Lucas tem uma grande contribuição sobre o trabalho, mas quer dizer que o Lucas tem uma grande contribuição política, não tem. Aí quer dizer que o é menor do que o outro, não. Depende da conjuntura, depende da época, da demanda do filólogo, da demanda do marxista. O marxismo não é seita, o marxismo não é uma doutrina de dogmas para ser aplicada extremamente à realidade. São teorias, referenciais teóricos com referência para pensar o nosso presente, pensar o nosso tempo, pensar a nossa empolgabilidade e não implantar mecanicamente o que os clássicos disseram, não é para deixar os clássicos de lado, nós temos que pensar com ele a nossa realidade, pensar com ele o nosso tempo e que tem muitas determinações que são retomadas do século XIX, que estão permanentes no século XX e XXI, e que esses autores, esses filósofos, esses marxistas nos ajudam a pensar. Agora, tem questões também novas, e que nós temos que pensar com ele, se não meramente repetir. Então, eu sou, Agnus e Vito, eu sou daquele marxista, que admira um rei e por que não? Se tem contribuições importantes do rei. Admiram o Feuerbach e tem contribuições importantes do rei. Eu sou daquele que não acho que o melhor marxista é o Lukács ou o melhor marxista é o Lênin. Não existe o marxista. Professor, o meu marxista, não, você pode ter a preferência, sem problema nenhum. Agora, se achar que o seu marxista ou o seu marxista responde tudo, isso soa até a Odisseia passada, um Zeus, um Júpiter. Marx também tem contradição, o Enzo tem contradição, o Lukács tem contradição, nem eles mesmos que teve condição de fazer isso. A gente quer leitor, quer pesquisar, a gente percebe, o autor mesmo não fez isso. Ele não parou para ler tudo que ele escreveu no passado, no meio da sua idade, no fim da sua idade, parou, a gente parou, a gente leu. A gente vê contradição, a gente vê apurismo nos seus pensamentos, isso faz parte. Agora, você querer transformar o Lukács, você querer transformar o Lukács, só concluir, transformar um Marxismo num Marxismo, para mim, é problemático. Eu acho que o Marxismo é um conjunto de ideias que se aproximam, que se distanciam às vezes, que colaboram às vezes, que são importantes num dado momento a gente retomar essas ideias e devem ser retomadas. Então, me desculpe, isso foi um pouco pesado, mas é só o clima, vamos dizer assim, o calor das ideias, mas eu respeito muito a diversidade, respeito a gente que pensa diferente. Eu acho que dentro do Marxismo a gente tem que ter esse respeito à diversidade, à pluralidade de ideias, não serão democráticos. Acho que é assim que a gente aprende, é assim que a gente desenvolve o Marxismo. Muito obrigado, desculpe aí. Eu que agradeço, professor Eduardo. Só para fechar aqui com uma pergunta, uma pergunta do Odair Jesus, que foi para o Eduardo, mas acho que também o Vitor pode responder como um conhecedor da história da socialdemocracia alemã. Que da introdução de Engels foi em seu tempo grosseiramente desfigurada pela direção portuguesa do Partido da Socialdemocracia Alemã. Essa é a pergunta, se essa introdução do Engels. Eu acredito que esteja se referindo à introdução do Luta de Classe da França, o prefácio de 1894-1995. É claro, é preciso isso aí. Vocês podem comentar isso? A fala... Fazer, sim, cinco minutos de fala e depois a gente entra nas considerações finais de cada um, certo? Para a gente já caminhar para o encerramento. Infelizmente, não vamos poder conseguir responder todas as perguntas quanto a apertar do tema. Acho que... Muito rapidamente, assim, desculpa, eu... Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado, há muito tempo, muito obrigado ao Agnos, muito obrigado pela presença do querido Victor, muito obrigado aos ouvintes aqui presentes. Eu tomei posição aqui, é claro que quem toma posição, tem pessoas que vão aprovar, tem pessoas que vão reajar contra, mas eu acho que a gente tem que ter a tolerância entre nós, acho que a gente tem que se respeitar muito a gente, quem defende posições contrárias ou como antídoto, quem defende da posição, não quer dizer que seja o inversivo, o desqualificado, pessoas também que têm formação, pessoas também que lerem o Marx, que lerem também em Engels, que conhecem bem a tradição filosófica, eu particularmente leio o Marx, como o outro também lê, e eu, na minha visão, não existe um texto de Marx, nem de Engels, nem um, você me mostra que Marx nega a política, nenhum, nenhum, literalmente, o texto que se faz referência à questão judaica, lá no final, ele está negando a política dos neohregelianos, a política que acha que, por ela, abstraída da crítica, está certo, a produção burguesa, a ruptura com o Estado burguesa, acha que a política, no campo da vontade, vai fazer mudança, essa política tem que ser negada, está certo isso aí? Agora, levar a política para uma visão onto-negativa é outra coisa, é invalidar a política, é desarmar o marxismo, certo? E eu acho assim, se você acredita nisso, tudo bem, meu querido, ok, não tem problema nenhum, agora, o marxismo não é para você ter fé, você está fechado, é para você pensar, refletir, não é? Na antiga, no debate, se você fica repetindo, repetindo, você não cresce, você não se apropria da riqueza do marxismo, não é um texto, Marx, que diga que a política é onto-negativa, existe, certo? Não há, o que o Marx diz é que essa política, vejamos, tem que contextualizar, a negação da política é dentro de um contexto, dentro de um contexto, é a negação da política dos neo-hegelianos, que querem, pela política com vontade, mudar a sociedade sem mudar a economia, sem mudar a produção, sem negar o Estado burguês, essa política, ela é uma política sem força, né? É uma política que não vai mudar, é uma política que leva a ilusão. O Marx também está pregando isso, né? Nesse texto citado aqui, discutido por lá, dentre outros, certo? Ou seja, que a política tem que ser feita, não é um extrato negá-la. Agora, fazer a política que tem das instâncias do Estado burguês, não quer dizer a afirmação da política liberal, da política democrática ou do reformismo, etc. Não, são mediações para a revolução, são mediações para a negação do capital, são mediações para a formação da classe trabalhadora, etc. Então, eu queria dizer que essa publicação, uma questão que eu queria parabenizar há muito tempo, agradecer muitíssimo a minha presença aqui, dizer que essa publicação, particularmente dos textos do Engels, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, o fim da filosofia clássica alemã e o texto sobre a história do comunismo primitivo e as tese sobre Feuerbach, é importante para a gente também ler o Engels. A gente perder essa atitude um pouco envergonhada quando vai citar o Engels. A maioria dos marxistas tem vergonha de citar o Engels. Só cita o Engels quando for com o Marx. E, às vezes, onde um trabalho é de Marx, então cita o Engels. Não, o Engels é um marxista, é o fundador do marxismo. Eu não sou engelsiano, não sou, é verdade. Agora, o Engels não dá, o Engels tem um texto belíssimo, inclusive um dos textos que o Marx chama de genial, os bons praticam da economia política. Chama o Marx para compreender a política, chama o Marx para compreender a produção, isso que foi esquecido pela filosofia clássica alemã, foi esquecido pelo Neu Hegeliano. O Engels tem um texto com todos os problemas, a origem da família, a propriedade divã, mas é interessante sobre o Estado. Tem esse texto de introdução, o prefácio à luta clássica na França. Tem sobre socialismo top, socialismo científico. Tem esse texto que está sendo publicado agora, o Ludo de Guadalho, o fim da filosofia clássica alemã. Quer dizer, tem textos ali muito interessantes sobre a violência, do Engels, textos específicos para nós entendermos a questão da violência, textos específicos para nós entendermos a questão materialisticamente, a questão da linguagem, para fazer uma discussão hoje, o papel da linguagem, no meio de comunicação. Tem uns textos sobre a justiça, tem um texto sobre a questão de gênero, enfim, ah, mas o Engels difere do Marx, tem, o Lenin também não difere do Marx, o Lukács também não difere do Marx, o Trots também, isso é marxismo. Se o Trots fosse Marx, a impastar só o Marx, para uma pessoa, ninguém vai ler mais ninguém, então Marx, não é isso. então, eu acho que essas publicações da Burda Roteiro são muito importantes para a formação dos marxistas, para a formação do pensamento crítico, para a arma crítica, nós nos apropriarmos de um pensamento rico, de um pensamento crítico, como condição para desvelar o capital, apropriá-lo dele e transformá-lo, e ser a arma do mundo do trabalho. Então, meus parabéns por essa publicação, é um excelente texto, o leitor ganha ler nesse texto do Engels, tratando do Hegel, um autor de Ficílio, tratando de questões importantes, do pensamento do Flau, que foi deixado pelo Matéria Livre, essa questão da natureza, essa questão do ser, essa questão hoje do capital, não se trata só de negar o capital, negar só a exploração, mas também resgatar a natureza. A emancipação, não é só a emancipação do homem, mas a emancipação também da natureza. Um projeto revolucionário tem que emancipar também a natureza do juro do capital. E o Hegel tem muita preocupação com a natureza, muita preocupação com o homem e a natureza, sem romantismo, sem uma visão naturalista, etc. Mas o texto do Antitúrides é muito importante, se negar esse problema tem. Só concluir, por favor. Queria convidar todos para ler esse belíssimo texto, tem um prólogo do nosso querido Hegel, tem uma apresentação minha, o texto em si do Engels também vale, e vale a pena a aquisição desse material que está sendo publicado de forma muito consciente, pela Boitê, como uma arma da crítica, ou seja, como uma arma do pensamento para pensar de forma crítica no século XXI. Mil, muito obrigado. não, muito obrigado. Não, muito obrigado. Obrigado.